Onde Cristo se virou de Satanás e fez de sua Fala aí galerinha, começando aqui o nosso último programa Acabou né, infelizmente Chegamos aí ao fim da nossa saga Road to Ghost Que está mostrando um pouco da espera Para o show do Ghost em São Paulo, no HSBC Brasil Finalmente chegou o dia 5 de setembro Na verdade passou já né, estou gravando isso aqui depois já Finalmente passou o dia 5, fomos lá para São Paulo E foi um puta show Se você quiser, você chegou no vídeo agora E você quiser ver os outros, eu vou deixar aqui ó Esta imagem, para você clicar E assistir os outros vídeos Vou deixar o link para a playlist aí Se você não quiser ver também, quiser ver só esse Ok, ok, é válido Bom, mas o dia 5 chegou, eu fui lá para a cidade de Campinas Para pegar uma carona com o meu amigo Raul Mendes É uma amizade que eu fiz aqui por causa desse documentário Pô, acho que foi a parte mais legal Uma das partes mais legais que valeu de ter feito Esses programas e tal Porque eu não tinha como ir para o show E graças a esses vídeos, a esse documentário aqui Eu consegui uma carona, fiz novas amizades Foi muito legal Bom, a gente contando um pouquinho aí Porque infelizmente eu não pude filmar tudo o que eu queria Assim como eu fiz com o do Kiss em 2012 Mas, contando um pouquinho aí Bom, cheguei e fui para a cidade de Campinas cedo Fiquei até 4 horas da tarde lá esperando o Raul Que eu achei que a gente ia chegar e já ia partir Mas eu fiquei até 4 horas lá esperando ele Aí depois a gente teve que pegar um busão lotado, velho Parecia São Paulo já aquilo Tivemos que pegar um busão lotado E puta que pariu, velho Foi muito doideiro Chegamos na casa da avó dele lá Depois a gente partiu Com o tio dele, maluco, da cabeça Puta que pariu Piloto louco Piloto muito louco Parecia Speed Racer Um dia que vi carista, velho Sei lá O cara ainda é muito doido, velho Pensava que estava no Veloz e Furioso Mas tudo bem Ele estava dando carona para a gente Então tem muito o que reclamar Também teve um abraço aí para o Hugo Puta cara maluco, velho Acho que o primeiro show que ele foi ele estava muito louco Mas valeu cara Foi muito legal as amizades, o rolê E aí a gente foi para São Paulo Era umas 5 e pouco já A gente já estava achando que não ia chegar em tempo Mas a gente chegou em cima da hora assim Na hora que abriu o portão Bom, eu fiz umas imagens aí do caminho e tal Só para mostrar um pouco Não consegui fazer muitas imagens ali da entrada Vou colocar umas fotos também passando aí Filmei, tirei bastante foto Filmei o show lá Que puta que pariu Eu filmo, mas eu curto também Então se ficou meio tremido e tal Desculpem aí É que eu não ia ficar só filmando lá Crião besta e não curti o show Filmei um pouco do que deu lá Enfim Foi um show muito foda Eu vou tentar pegar umas imagens aí Que o pessoal da Gosto Brasil publicou Uns vídeos e tal Que eles pegaram lá de cima Que puta, dá para ver A plateia foi insana O show foi foda Foi impecável Os caras tocou muito Se você não conhece Dá uma chance aí para os caras Ouve a banda A dona é muito foda Ao vivo então Puta que pariu Os fãs deram um show à parte também Vocês vão ver aí nas imagens Bom Não vou ficar enrolando muito Vou pegar e editar agora as imagens E as fodas e tudo mais E tentar fazer um compiladão aí Para quem não pôde ir Senti um pouco como foi lá Infelizmente eu não consegui ficar Tão perto do palco Mas pela hora que a gente chegou Fiquei em um lugar muito bom A gente poderia ter ficado Se fosse outro show maior A gente teria ficado bem lá para trás Mas não A gente ficou em um lugar muito bom Cantamos, pulamos Ainda estou até meio rouca ainda Enfim Valeu super a pena Foi um show foda Apesar de não ter sido um show imenso Um show gigante Não ter lotado 100% A casa Foi foda A galera representou Não tem nem o que falar Para a galera de São Paulo Deu um show aí E é isso galera Se vocês gostaram De todos esses vídeos Que eu já fiz Vão lá Se inscrevam no canal Deixem seu joinha Isso ajuda muito A todo mundo que comentou Que curtiu Que deu um feedback Muito obrigado mesmo De verdade Vocês foram fodas Cara Isso ajuda muito A gente fazer mais e mais vídeos E Pô é isso Eu não vou falar Falando muito Vão lá Assistam Porque Tá foda Cara Tá foda E Tem mais uma Se vocês quiserem Que eu volte A falar sobre ghost E dar umas notícias E tal Se eu receber bastante Feedback positivo aí Pedindo Eu volto Falando umas notícias E tal Vou bolar alguma coisa Para continuar falando do ghost Já que não tem tantos canais Que falam assim Hoje em dia Mas é isso Valeu Fiquem com as imagens aí Muito obrigado aí Ao Raul Ao Hugo Ao tio dele A todo mundo que apoiou os vídeos A todo mundo que deu um feedback Positivo aí É isso aí galera Muito obrigado Fiquem com o vídeo E até mais Fiquem com as imagens aí 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 E 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 aí